Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Bom, nós vamos agora começar, então, um novo tema. Como eu disse na última série, né, que eu estava pensando qual tema a gente ia entrar sobre o Adventismo, ou então sobre a maçonaria, porque as pessoas me pedem diversos temas para poder falar aqui. E, provavelmente porque elas sejam inibidas para fazer vídeo, ou então que veem outra pessoa aquilo que ela gostaria de falar, né? Bom, então quero deixar claro aqui que nós vamos fazer uma pequena série de vídeos sobre o Adventismo. Por quê? Porque muitos Adventistas e ex-Adventistas pedem para mim, para que eu fale alguma coisa sobre isso. Bom, lembrando que tudo que eu falar aqui não vai com uma conotação de que eu estou falando da pessoa como ser humano, como cidadão ou cidadã. Não, não é isso. O que vai ser trazido aqui, nesse tema sobre o Adventismo, vai ser a minha experiência como Adventista do sétimo dia, e falando das pessoas, do que elas representam, e não do que elas foram, são ou será. Tá certo? Então, a minha intenção aqui não é tirar a sua fé da tua igreja, da tua denominação como Adventista do sétimo dia. A minha intenção aqui é dar uma oportunidade para você ver algo e raciocinar em cima daquilo que ainda ninguém te falou dentro das fileiras da tua igreja. Tá certo? Ok, então vamos para o tema. Para começar a entender o problema do Adventismo, nós temos que trazer algumas palavras importantes antes de começarmos aqui. Só reafirmando, gostaria de deixar bem claro que todos os vídeos sobre o Adventismo que postarei aqui, jamais terão como alvo e objetivo ofender as pessoas. Há pessoas que amam, que ainda estão dentro do Adventismo, claro. O que se discute aqui, afirmo, são a sua história e as doutrinas, comparando-as, aberta e sinceramente com quem? Com a Bíblia. Mas, faça necessário esclarecer alguns pontos antes de iniciarmos a compreender o problema do Adventismo, seguindo o fio da meada do movimento. Vamos ver, vamos lá. Primeiramente, o Adventismo faz tudo parecer uma questão de obediência ao nosso Salvador. Chega a afirmar que seus fiéis são salvos no Messias pela benevolência e, por conta dessa salvação provisória e potencial, são obrigados a submeter-se à lei mosaica. Assim, o Adventismo revoga para si a posição de substituto ou de continuidade para Israel. Mas a questão está além desse simples argumento. Muito mais, o Adventismo repete as mesmas afirmações de outros movimentos, tais como Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Testemunha de Jeová, da Ciência Cristã, do Movimento Carismático Neopentecostal, do Espiritismo e de todas as outras demais. O Adventismo se apresenta como um grupo cuja missão é restaurar a verdade perdida, encontrada e representada na pessoa de sua profetisa, quem? Certo, a senhora White. Então, o movimento assume uma posição proselitista, buscando captar para suas fileiras os que puderem convencer, utilizando todos os artifícios que podem, com aquela superficialidade de palavras, ostentando muitas vezes linguajar e posturas semelhantes às dos verdadeiros crentes do Salvador. Em segundo lugar, o sábado judaico está apenas na superfície. Ela não é uma doutrina mais importante a ser investigada, embora seja de certa relevância, claro. Há muito mais no porão do Adventismo a ser visto aí. E o que lá se encontra é tanto tenebroso quanto antimessiânico. A pregação da guarda do sábado pelo movimento é apenas consequência da sua soteriologia arminiana e semi-pelagiana. O sábado está na tona, mas se cavarmos bem fundo, logo vamos encontrar doutrinas do juiz investigativo ou investigador, onde um pouco mais baixo, bem no alicerce da denominação, nas escavações sérias de um dirigente e sério pesquisador das escrituras, encontraremos a doutrina do santuário. Tudo é, na verdade, derivado da ideia de que o Criador deu aos mileritas, seguidores de Miller lá do século XIX, um esclarecimento revelador que não puderam entender de imediato. Bom, o Adventismo não se arrependeu de tentar datar volta do Messias a terra lá em outubro de 1844. Orgulha-se disso, na verdade, o Adventismo. Mas, de fato, o seu orgulho é pecaminoso, passado profético não somente errado, mas totalmente desastroso. O Adventismo foi então levado a encontrar outra explicação para este evidente fracasso profético de marcação de data. No Adventismo se cumpre a profecia em forma de parábola que o Salvador proferiu, pois sua doutrina foi semeada pelo diabo no mundo como o joio que atrapalha a verdadeira evangelização escriturística e a verdadeira pregação da salvação pela benevolência ou pela graça do Messias. Logo que embasou seus supostos desapontamentos numa nova e mirabolante teoria de que o Salvador deveria complementar a salvação dos fiéis em um santuário celestial, todos os seus ensinos foram alavancados para o buraco profundo onde se meteu. E, em terceiro lugar, para que o Criador tenha tempo de realizar o juízo investigativo, fez-se necessária a doutrina do sono da alma, o que se levou à concepção histórica para sua explicação da existência humana. Desprezam a doutrina escriturística, bíblica. O adventismo assume um alegorismo estranho à teologia do nosso Salvador, muito distante. Nesse ponto, nasce o aniquilamento dos ímpios, a posição de Satanás como bode azazel, como sendo ele o próprio Satanás, a carregar os pecados dos homens lá no fim dos dias. Satanás é, para o adventismo, dessa maneira, uma espécie de co-salvador porque está tudo nas costas dele. E, finalmente, se atualmente está ocorrendo um juízo investigativo da parte do Criador que avalia a desobediência dos homens decididos a serem salvos, tal investigação deve estar embasada no que é mosaico, já que a lei define um padrão de conduta e, se o Criador há de investigar condutas, logo se inclui o proceder moral da lei, incluso o sábado e as leis de alimentação, mas estranhamente deixando ausente a circuncisão, isto é, pregar para boas obras. Por mais que afirme salvação pela graça, o adventismo é contrário às escrituras. Repito, o adventismo tem seu prédio estruturado em torno do seu começo desastroso e das previsões sem fundamento e falsas do advento do Salvador e, lá em 43, 44, por mil e bens, Edson, finalmente, e a senhora White. Lembramos que a senhora White profetizou continuadamente a volta do Messias. Eles já tiveram muitos nomes e, antes, até se reuniam no domingo para os cultos. Suas reuniões iniciais, lá no começo, eram semelhantes às dos pentecostais modernos, com muitas ênfases em sonhos e visões. Não eram diferentes, pois, dos neopentecostais modernos que temos agora em geral. Portanto, não se deixe seduzir com o discurso do adventismo de que o sábado é selo de obediência servil para os salvos potenciais que podem perder a salvação. Não! Trata-se de um engano, de um godo. O sábado, para o adventismo, na verdade, tem papel coadjuvante, uma tábua de salvação por mérito próprio, entrando em voga com o diferencial dos fiéis adventistas que serão submetidos ao suposto juízo investigativo do Criador, embasando, assim, um evangelho mesclado de salvação pelas obras e falsas profecias. Para o adventismo, somente os que estão dentro do movimento, dentro das fileiras da igreja remanescente, serão salvos. E isso se forem fiéis. Os demais estão perdidos por rejeitarem os ensinos de Ellen White. É realmente isso escriturístico, bíblico? Isso é realmente condizente com o evangelho da graça do nosso Salvador? É claro que não. O selo do Criador para os verdadeiros crentes, entretanto, é segundo a palavra do Criador, o Espírito Santo, do Altíssimo. É segundo ali. dado aos salvos no momento da conversão do novo nascimento. Efésios, capítulo 1, verso 13. Vamos lá. Em quem também vós estáis depois que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios, ainda, 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Quanto mais próximos pretendem o adventismo ficar da salvação pelas obras, mais fiel deve ser a reforma sabática e de saúde. Arminiano, no seu âmago, o adventismo crê também na perda da salvação e na necessidade de um complemento para o sacrifício do Messias através do auxílio pessoal de cada crente para a perseverança final ser efetiva. Com isso em mente, poderemos ver quão distante da Bíblia estão as afirmações da senhora White do começo ao fim da sua desastrosa interpretação profética e revelações recebidas pelo anjo escrivão dela. E é baseado em um amontoado de supostas visões da senhora White que o adventismo prossegue sem certeza para os seus fiéis da salvação, tendo todas as suas esperanças em poderem ser aprovados no juízo investigador do Criador. E, como veremos, misturam um mingau de fantasias antibíblicas à beira do cultismo pagão tão longe estão da realidade da palavra da Bíblia, né? Entrevista com o apóstolo Paulo a um judaizante sabatista legalista. Será o tema do nosso próximo vídeo. Pois bem, finalizando então este vídeo, eu gostaria que vocês, adventistas, que a partir de agora vocês perceberem que eu estou postando ou colocando aqui para vocês verem alguns textos de Ellen White, alguns entendimentos das doutrinas adventistas, que eu esteja enganado, por favor, entre em contato comigo, vocês já conhecem as minhas fontes de informação, de contato. Entre em contato comigo e diga para mim, olha William, aqui, aqui, aqui você está enganado. Porque aí, se eu realmente estiver enganado segundo as escrituras, eu venho aqui e faço um vídeo reparando o meu erro. Está certo? Então vamos lá. Como sempre, dá um pulo no nosso canal, se inscreva, dá um joinha. Aqui, olha, está aparecendo aí agora. Está certo? Clica aí direto que você já vai cair direto lá no meu canal para você se inscrever. Está certo? Um abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau,